Equipe descansada, apresentação da equipe de instrução, terceiro sargento Henrique Gonçalves, instrutor, selva, selva! Terceiro sargento Bacielo, presta majestia, instrutor, selva, selva! Soldado de Ardel, barra 16, curso de formação de carro, barra 19, oitavo contingente da operação acolhida, selva! Selva! Soldado Brito, barra 20, 0-2 do curso de formação de carro de infantaria, 21, barra 1, selva! Soldado Brito, presta majestia, repetidão frito, operações concluídas, selva! Soldado Cavalcante, melhor atirador combatente, barra 20, curso de formação de carro de 21, barra 1, selva! Selva! Equipe, atenção! Equipe, seguiu! Fora de fogo! Vai! 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 Obrigado.